O Brasil presidiu o Mercosul no segundo semestre de 2017. A cúpula dos chefes de estado do bloco foi no Palácio do Itamaraty, em Brasília. O presidente Michel Temer recebeu os presidentes da Argentina, Paraguai e Uruguai, além dos representantes dos países associados ao bloco. Ao discursar na plenária da cúpula, o presidente Temer comemorou os avanços do bloco econômico. Ele ainda enfatizou que na presidência brasileira, várias medidas foram tomadas para resgatar a vocação original do bloco para o livre comércio, os direitos humanos e a democracia. O presidente ainda destacou avanços como o acordo de facilitação de comércio com a Aliança do Pacífico e as negociações para um acordo com a União Europeia. O Mercosul, senhoras e senhores, termina o ano revigorado. A hora é de especial convergência de propósitos. Ao longo de 2017, foram várias as medidas para resgatar a vocação original do bloco. A vocação para o livre mercado, para a democracia e para os direitos humanos. Esses são os pilares de nossa integração e são esses pilares que, juntos, temos trabalhado para fortalecer cada vez mais. Concluímos, nesta cúpula, as negociações do acordo sobre contratações públicas, matéria, aliás, pendente desde 2006. Com o acordo, nossos empresários terão oportunidades de negócios ampliadas. Licitações públicas terão melhores condições de concorrência. Ganha a gestão pública, que poderá beneficiar-se da redução de custos. Ganha a sociedade, que verá o dinheiro dos impostos sendo aplicado com mais eficiência. Outra frente a que demos renovado impulso foi a área regulatória. O mundo de hoje requer celeridade na elaboração e na revisão de regulamentos técnicos. A cada dia surge uma nova tecnologia, um novo produto, um novo serviço. Há sempre que garantir a segurança e a qualidade daquilo que é colocado à disposição dos consumidores. E há que garantir ainda maior e melhor acesso de nossas exportações aos mercados internacionais. É precisamente nesse espírito que estamos aprimorando a dimensão regulatória do Mercosul. Também, devo registrar, avançamos na superação de entraves ao comércio. Demos continuidade ao exercício muito bem e extraordinariamente conduzido pela presidência argentina, do presidente Maurício Macri, e seguimos reduzindo barreiras. Estamos assistindo a uma verdadeira mudança de prioridades. Passamos da fase em que se criavam empecilhos ao comércio, para outra fase que queremos aprofundar, em que atuamos para derrubar barreiras, reduzir burocracias, assegurar previsibilidade. A integração é uma obra, senhoras e senhores, em permanente construção. Devemos estar sempre atentos para os novos desafios do nosso tempo. Há que colocar o Mercosul na vanguarda da agenda digital. E, para isso, estamos todos trabalhando. A área que demanda especialmente nossa atenção é a da segurança cibernética. Creio que, também aqui, podemos atuar em conjunto. Proponho, desde já, um diálogo inicial para identificarmos medidas já adotadas em cada um de nossos países, com vistas a mitigar os riscos de um ambiente cibernético em constante transformação. Meus amigos, os países do Mercosul têm sido firmes defensores do sistema multilateral de comércio. Na semana passada, em Buenos Aires, unimos nossas vozes para transmitir mensagem inequívoca de abertura e de diálogo, de fortalecimento da Organização Mundial do Comércio. Sabemos que o isolamento vai na contramão do desenvolvimento. Com essa convicção, consolidamos e ampliamos, em 2017, nossa agenda de negociações externas, durante todo o período em que presidiu o presidente Macri e, sequencialmente, quando nós assumimos a presidência do Mercosul. Em setembro, entrou em vigor o Acordo de Livre Comércio Mercosul-Egito. Em dez anos, chegarão a zero as tarifas de praticamente todos os produtos que comercializamos. No curso do ano, estreitamos os laços do Mercosul com a Aliança do Pacífico. Juntos, nossos países representam mais de 90% do PIB da região e somam 470 milhões de pessoas. Nesta cúpula mesmo, adotaremos declaração que registra avanços nos projetos de corredores bioceânicos. Esse é o tipo de ação que promove, de forma efetiva, a integração do Mercosul com o Pacífico. Felicito, a propósito, todos os envolvidos pelos importantes passos para a conexão viária entre o Brasil, o Paraguai, a Argentina e o Chile. Também progredimos, e muito, nas negociações do Mercosul com a União Europeia. Pela primeira vez em 20 anos de tratativas, a perspectiva realista de que se conclua o acordo abrangente e equilibrado que todos buscamos. Em paralelo, temos avançado nos entendimentos com outros parceiros. As negociações com a Associação Europeia de Livre Comércio seguem todas adiante. Estamos prontos para dar início a negociações comerciais com o Canadá e com a Coreia do Sul nos primeiros meses de 2018. A Ásia, aliás, representa múltiplas oportunidades. Intensificamos as conversas com o Japão, com a Índia e com os países do Sudeste Asiático. É uma satisfação anunciar, nesta ocasião, o início do diálogo exploratório com Singapura, o primeiro passo para um futuro acordo de livre comércio. Senhores presidentes, senhores ministros, senhoras e senhores, a democracia foi reconquistada em nossa região com grande custo. Cabe a nós defender esse valor fundamental para nossas sociedades, para o desenvolvimento do nosso processo de integração. Defender a democracia não significa impor políticas a quem quer que seja. O pluralismo é da própria essência da democracia. Defender a democracia significa, isto sim, manter fidelidade aos compromissos que assumimos no Mercosul ao longo de mais de duas décadas. Significa dar concretude a esses compromissos, naqueles momentos em que direitos fundamentais são postos em cheque. Por isto que, quando suspendemos, por comum acordo, a Venezuela do Mercosul, era, aliás, uma medida que se imponha. Estamos e continuaremos a estar ao lado da liberdade de expressão, da separação dos poderes, dos direitos humanos. Queremos, aliás, que a nação venezuelana, de volta à democracia, possa também voltar ao Mercosul, onde será recebida, naturalmente, de braços apertos. Caríssimos colegas, o Mercosul, pela atuação das várias presidências, está cada vez mais forte. Levamos adiante um amplo esforço de modernização de nossas economias. Nós temos uma agenda de trabalho muito bem definida, que busca atender aos anseios de nossas sociedades, por mais emprego e renda, por mais bem-estar. Estou certo de que prosseguiremos nesse rumo. Aqui no Brasil, sabem, nós estamos fazendo muitas reformas, e até aproveito como uma das próximas reformas a serem levadas adiante, é a reforma da Previdência. Mas, eu quero cumprimentar a Argentina, por meio do presidente Maurício Macri, que conseguiu uma expressiva vitória em torno da reforma da Previdência no seu país. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos à Brasília. O ministro de Relações Exteriores, Aluísio Nunes, fez um balanço dos progressos do bloco neste ano, como a eliminação de barreiras para o comércio entre os países do Mercosul. É com muita alegria, Sr. Presidente, que nós constatamos que o Mercosul vive hoje um novo momento, marcado pela retomada da sua vocação original, vocação de ser um instrumento para o desenvolvimento econômico e social dos nossos países. A razão de ser do Mercosul é exatamente esta, de melhorar a vida dos nossos povos, gerar mais prosperidade e também construir uma plataforma para a inserção dos nossos países no mundo. E o nosso agrupamento existe também para unir e para contribuir para que a América do Sul continue sendo uma zona de paz e de cooperação. Nós estamos sendo bem-sucedidos porque estamos numa região sem armas de destruição em massa e sem conflitos militares. Num mundo instável como o de hoje, isso não é pouco. E a cada nova etapa do nosso processo de integração, há sempre uma renovação do nosso consenso em torno de três valores fundamentais, democracia, direitos humanos e mais e melhor comércio para o desenvolvimento dos nossos povos. Não há democracia, sem democracia não há integração. Muitos de nós aqui se lembram até por experiências pessoais dos anos em que a maior parte dos países que nós hoje representamos aqui esteve sujeito a ditaduras ou a regimes autoritários. naquela época, meus amigos, uma reunião como essa, com estes objetivos, com este projeto, não teria sido possível, pois foi graças à reconquista da democracia, como diz o presidente Temer, que nós podemos prosseguir neste rumo de integração e de cooperação entre nós. Há muitos desafios ainda pela frente, todos nós sabemos, muitas pendências entre os nossos países, mas que poderão ser resolvidas nesse espírito de entendimento, de compreensão de que cada um de nós tem as suas sensibilidades e que é preciso compreendê-las para podermos prosseguir juntos. Ainda ontem, o ministro Blairo Maggi fez uma intervenção classificada por meu amigo Forri como uma intervenção elegantíssima a respeito da necessidade e do desejo nosso de integrar o açúcar na nossa zona de livre comércio. Mas nós conseguimos fazer muitas coisas juntos. Não é só na área econômica e comercial. Eu queria lembrar que o Brasil resolveu, em 2017, uma pendência de quase sete anos para promulgar a decisão relativa ao Instituto de Políticas Públicas e Direitos Humanos. Com isso, nós poderemos realizar a nossa contribuição ao orçamento do órgão, melhorando significativamente a sua condição de funcionamento. Nós saudamos também, e foi isso objeto também da reunião de ontem, o fato do Instituto Social do Mercosul ter publicado recentemente o relatório de avaliação do Plano Estratégico de Ação Social, documento que contém os resultados obtidos por toda a área social do Mercosul. Como sabemos, a dimensão social é um elemento fundamental para o fortalecimento do bloco e a aproximação das nossas sociedades civis. Olhando para o futuro, eu creio que cabe a nós agora ampliarmos e aprimorarmos os laços que existem, pelo menos estatutariamente, entre os órgãos executivos do Mercosul e o ParlaSul, que é uma instância que reforça o caráter democrático do processo de integração. E esse foi, aliás, objeto de uma conversa minha, de uma reunião minha, com o presidente do ParlaSul, o deputado Arlindo Quinalha. Ontem, na reunião do Conselho de Ministros, nós discutimos detidamente os avanços da integração. O senhor presidente Temer se referiu a todos esses avanços. Eu queria apenas ilustrar com um dado, que me parece importante colocar em relevo. Ao estabelecermos um plano de fortalecimento do Mercosul, ainda na presidência pro Templo e Argentina, nós identificamos 78 barreiras ao nosso livre comércio, ao livre comércio entre os nossos países. Me lembro de uma conversa com o presidente Macri, assim que assumi o cargo de Ministros de Relações Exteriores, em que sua Excelência me disse, nós não podemos pleitear ter livre comércio com o mundo se não tivermos livre comércio entre nós. E, graças a esse esforço de sinceriamento do Mercosul, também a expressão do presidente Itabaré, nós conseguimos eliminar 86% dessas barreiras. E há muita coisa ainda por fazer. Mas isso demonstra o ânimo com que nós estamos engajados nesse processo. Também em relação à convergência regulatória, este mecanismo de revisão das nossas normas técnicas sanitárias e fitossanitárias vai ajudar a modernizar os nossos padrões, proteger melhor os nossos consumidores e eliminar, às vezes, barreiras que são disfarçadamente barreiras comerciais, sem mais fundamento científico, que merece mantê-las em vigor. Ainda ontem, na nossa reunião, foi abordado o tema da agenda digital e da segurança cibernética. Aqueles de nós, creio que todos nós participamos da reunião da OMC em Buenos Aires, esse é um tema presente, foi presente em todos os grupos de trabalho durante todo o tempo que tivemos reunido. porque é algo que está acontecendo em passos acelerados no mundo. E por isso é que nós resolvemos adotar aqui no Mercosul uma agenda digital para prepararmos uma convergência entre os mecanismos que nós temos entre os nossos países para adotá-los no nível do Mercosul e irmos adiante para sintonizar com o que há de mais avançado no mundo. Propusemos também discussões que serão prosseguidas agora na presidência pro tempore paraguaia sobre facilitação de comércio e indicações geográficas. Eu gostaria de ressaltar, senhor presidente, um fato que ontem foi também mencionado com muita ênfase na nossa reunião, especialmente, penso eu, na intervenção do chanceler uruguaio. É que nunca a agenda internacional do Mercosul, no sentido da sua abertura, da sua aproximação com outros países e outros blocos, esteve tão ativa quanto neste momento. E esse esforço também contribuiu para que nós mesmos revisássemos algumas práticas nossas, internas do bloco. E foi um estímulo, por exemplo, a que nós convergíssemos para a adoção de um acordo sobre compras públicas que faz parte da nossa agenda de entendimento com a União Europeia. Dou apenas esse exemplo para mostrar o quanto essa dinâmica é importante, abertura para o mundo e modernização e aprimoramento do próprio Mercosul. O presidente já se referiu a todas as negociações e os entendimentos em curso e que serão agora prosseguidos sob a liderança do Paraguai e para a qual, meu caro chanceler, meu caro presidente, os senhores podem contar com toda a colaboração de todos nós, as nossas equipes técnicas, para prosseguirmos nessa tarefa. Em relação à Mercosul Aliança para o Pacífico, nós estabelecemos em Buenos Aires, creio que em abril deste ano, um roteiro, uma honra de ruta para que possamos ter uma convergência maior no nosso continente e também com o México. Esse roteiro prevê várias, para os marcos, como integração das cadeias regionais de valor, facilitação de comércio e apoio a pequenas e médias empresas. O Mercosul hoje equivale à quinta economia do mundo, com PIB de 2 trilhões e 700 bilhões de dólares. As trocas comerciais no bloco somaram 38 bilhões de dólares em 2016. No encontro de cúpula, os presidentes discutiram possibilidades de acordos e ações conjuntas relativas à economia digital e ao comércio eletrônico. Ao fim da cúpula, Michel Temer passou a presidência do Mercosul ao presidente do Paraguai, Horácio Cartes. Registro mais uma vez que o Mercosul surgiu há 26 anos para alcançarmos objetivos claros, ou seja, dar mais qualidade de vida às nossas populações, consolidar um espaço de paz e cooperação em toda a nossa região. E é extremamente encorajador constatar que nas intervenções todas que acabamos de ouvir, que esses são os objetivos que ainda hoje nos animam nas relações que mantemos entre nós e nas relações com parceiros de fora da região, que muito valorizamos, como o Egito. Aliás, eu registro que entrou em vigor o acordo Mercosul-Egito já com fatores extremamente positivos. E eu quero também tomar liberdade de comunicar ao embaixador do Equador a um pleito antigo, pedia que transmitisse ao presidente Lênin Moreno, que acaba de me comunicar o ministro da Agricultura, que está liberada a importação de bananas e camarões, que era algo postulado há muito tempo pelo Estado do Equador. Portanto, agora nós passamos... ao próximo item da agenda, sobre a adoção de documentos. E comunico que os seguintes documentos foram circulados para aprovação. Primeiro, um comunicado conjunto dos chefes de Estado do Mercosul. Segundo, comunicado conjunto dos chefes de Estado do Mercosul e Estados associados. E terceiro, uma declaração de Argentina, Brasil, Chile e Paraguai sobre os corredores bioceânicos. E, aliás, com relação a esta última declaração, eu peço licença para reiterar a firme disposição de Argentina, Brasil, Chile e Paraguai em continuar os trabalhos no âmbito do corredor rodoviário centro-oeste do Brasil, portos do norte do Chile, dando seguimento às iniciativas empreendidas com base na declaração de assunção de 21 de dezembro de 2015. Eu proponho que os documentos que circularam sejam aprovados em bloco. Se não houver objeções, eu os considero aprovados. Aprovados. Temos ainda documentos a serem firmados nesta cúpula, o acordo do Mercosul sobre o direito aplicável em matéria de contratos internacionais de consumo e o acordo para revogar o acordo marco sobre condições de acesso para empresas seguras, com ênfase no acesso por sucursal. Eu peço que estes dois documentos possam circular entre os colegas para obter assinatura. E agora eu quero registrar uma honra extraordinária, que é convidar a cabeceira da mesa, meu colega Horácio Cartes, para a transmissão da presidência de turno do Mercosul ao Paraguai. Em nome da presidência brasileira, eu agradeço o empenho de todos, em especial das equipes técnicas, e desejo ao presidente Cartes, ao Paraguai, pleno êxito na condução dos trabalhos do Mercosul. Como tenho dito, este é um momento de especial convergência em nosso bloco. Estou certo de que continuaremos a traduzir essa convergência em resultados tangíveis para nossas sociedades. Mais uma vez, muito obrigado a todos, passo a presidência do Mercosul ao Paraguai. Muito obrigado, presidente Temer. Realmente, prometo colocar todo o esforço neste semestre, e agradeço tudo o que vocês fizeram, cumprimentá-los neste semestre, presidente Temer, que vocês estiveram trabalhando. Aceito as palavras, querido presidente Tabaré. Estaremos apostando nisso. Todos pensamos iguais, estamos recuperando o tempo. Este tratado de Mercosul, que era estritamente comercial entre os países membros, estamos retomando com muita vitalidade este caminho, e a origem foi a ideia. Não vamos ficar olhando para trás do que não foi feito bem, mas, principalmente, colocar uma parêntese especial a esse acordo com a União Europeia, que eu acho que nós cumprimos de acordo com as suas palavras, e espero que possamos assinar para lançar um sinal político. São 22 anos que estamos com essa busca, e eu acho que estamos mais próximos do que nunca, e acho que todos fizemos um esforço para poder chegar ao que temos. Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, Michel Temer, e parabéns. E um almoço foi oferecido aos representantes do Mercosul e estados associados. Eu quero saudar, saudar o presidente da República do Paraguai, Horácio Cartes, o Maurício Macri, da República Argentina, o Evo Morales, do Estado Plurinacional da Bolívia, do senhor presidente do Estado associado ao Mercosul, David Granger, da República Cooperativa da Guiana, os chefes de delegação da 51ª Cúpula dos Chefes de Estado do Mercosul e estados associados, o senhor Heraldo Munhoz, ministro das Relações Exteriores, representando o Chile, o embaixador Alejandro Borda, representando a Colômbia, o senhor coordenador nacional da República do Equador, Diego Ribadaneira, o senhor coordenador nacional da República do Peru, Luiz Quezada, a senhora Natasha Al-Fluid, encarregada de negócio da República Suriname, o senhor ministro do Comércio e Indústria, representando o Egito, Tarek Kabil, as senhoras e senhores ministros de Estado, membros do Judiciário, membros do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, o presidente Parlaçu, deputado Arlindo Quinalha, e muito rapidamente eu quero reiterar as boas-vindas a todos para esta cúpula do Mercosul. Eu agradeço, portanto, ao presidente Macri, ao presidente Cartes, ao presidente Tabaré Vásquez, toda a sua colaboração para que este encontro tivesse o êxito que agora podemos celebrar. Aliás, eu aproveito mais uma vez, viu, presidente Macri, para dizer, cumprimentá-lo pela reforma da Previdência na Argentina. Sabe que nós estamos empenhados nisso aqui, não é aqui no Brasil. Eu tenho certeza que nós vamos seguir o exemplo da Argentina, que teve responsabilidade para realizar uma reforma do sistema previdenciário. Quero saudar também o presidente Eunício Oliveira, presidente do Congresso Nacional, que acaba de chegar. E agradeço igualmente aos Estados, aos representantes dos Estados associados, muito particularmente ao presidente Evo Morales, que muito recentemente esteve nos dando a honra também da sua visita. E ao presidente David Granger, que tive a honra de receberem visita oficial ainda hoje pela manhã. O Mercosul é o que fazemos dele. E estou seguro, temos razão de sobra para comemorar esta nossa obra comum. Juntos, ministro Aloysio, resgatamos a vocação original do Mercosul para o livre mercado, para a democracia, para os direitos humanos. Recobramos a vitalidade, recuperamos o dinamismo deste que é nosso principal projeto de integração. Progredimos em todas as frentes, na eliminação de barreiras ao comércio, nas negociações com parceiros externos e na defesa dos valores democráticos. E nessa tarefa, eu confesso que a presidência brasileira, presidente Cartes, do Mercosul, pôde contar com os avanços obtidos na presidência argentina, que nos precedeu. E estamos certos, o Mercosul será ainda mais fortalecido, ainda sob a presidência paraguaia, que ora se inicia. Conte conosco, portanto, para essa tarefa. Portanto, eu quero tomar a liberdade e erguer um brinde ao fortalecimento do Mercosul e à crescente integração entre os nossos países. Viva! Tivemos uma, como puderam, penso que puderam avaliar, uma ótima reunião do Mercosul e dos países associados com o Mercosul, nesses últimos tempos, retomando o seu caminho natural, que é o caminho do livre comércio, o caminho da democracia e o caminho do prestígio e do privilégio dos direitos humanos. Isso que ficou, mais uma vez, estabelecido aqui. Além disso, um acordo de cooperação e de compras, que foi feito de livre compra entre os Estados, foi firmado no dia de hoje, além de termos revelado os vários acordos que foram, já entraram em execução, por exemplo, o acordo Mercosul-Egito, não é sem razão que o presidente do Egito pediu que um ministro representasse nesta reunião, o acordo com o Sudeste Asiático, com vários países, Singapura, Coreia do Sul, outros países, Canadá, igualmente, e avançando ainda mais no acordo com a União Europeia. Nós estamos supondo, tendo em vista os trabalhos feitos pelo nosso chanceler, pelo Aloysio Nunes, ao longo do tempo e por outros, quase que se fecha o acordo na Argentina ou neste momento. Mas eu creio que tudo está muito preparado para que agora, sob a presidência do presidente do Paraguai, o Mercosul consiga fechar em definitivo o acordo com a União Europeia, que é uma coisa que data de mais de 22 anos. Mas foi uma reunião muito preciosa nesse momento. Obrigado. 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 Obrigado.